E aí galera, tudo certo com vocês? O Tamoê dessa semana está dentro do estúdio. Devido à quarentena, não estamos podendo viajar, mas mesmo assim, vamos continuar gravando. E o Tamoê dessa semana vai ser na cidade de Figueira. Figueira é uma cidade aqui do Paraná, tem mais ou menos uns 8.200 habitantes, faz divisa com as cidades de Curiúva, Ibaiti e Sapopema e fica a mais ou menos uns 315 quilômetros da capital do estado, Curitiba. Matheus, solta a vinheta, meu filho! Antes de continuar esse vídeo, recado rapidão. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar a sinetinha, de curtir o vídeo, de comentar e de compartilhar. Se você está no Facebook, mesma coisa, curta a nossa página, curta o vídeo, marque os amigos nos comentários e compartilha. Manda esse vídeo para todo mundo. E agora, segue o vídeo. A história de Figueira está ligada à cidade vizinha de Curiúva. A região se fortaleceu devido à antiga estrada Picada da Mata, que ligava a colônia militar fundada em 1851 por determinação do Dom Pedro II, e a estrada ia até Curitiba. Essa região é muito rica em recursos minerais. E a partir de 1925, veio uma galera pra cá. Todo mundo atrás do carvão mineral. E foram esses garimpeiros, junto com suas famílias, que contribuíram para o surgimento da cidade que viria a ser Figueira. As primeiras pessoas que vieram pra cá a fim de colonizar a região foram o pessoal da família Fajardo. E junto com eles, também vieram as famílias do Manoel Pedro Ribas, Zoe Lumeira Simões, Flor Henrique dos Santos, Joaquim Pereira Batista e José França. Os primeiros comerciantes foram os senhores Abílio Vanderlei, João Luiz de Souza, João Vitor e Elias Lacerda. Antes de realmente se tornar uma cidade, ela foi distrito do município de Curiúva. E só então, no dia 20 de novembro de 1982, que Figueira foi emancipada. A instalação oficial ocorreu no dia 1º de fevereiro de 1983, sendo que o primeiro prefeito municipal foi o senhor Geraldo Garcia Molina. E depois disso, foi eleito mais uma porrada de vez. Desde o final da década de 20 e começo da década de 30, já havia a exploração do carvão mineral por aqui. Mas foi em 1942 que surgia a Carbonífera do Cambuí. Até hoje, a empresa já empregou mais de 10 mil pessoas e atualmente conta com aproximadamente uns 300 colaboradores. E falando da Cambuí, um lugar que você pode visitar por aqui é a Mina de Carvão. Claro que você tem que agendar certinho, antecipado com o pessoal, porque tem todo o procedimento de segurança. E um caso muito triste na história de Figueira é sobre a Verinha. Foi um caso bem pesado. E eu vou tentar falar de uma forma mais leve aqui. Primeiro, como é uma história muito antiga, e uma pessoa fala de um jeito, uma fala de outro, se tiver alguma coisa que ficou faltando, ou que eu tenha falado errado, deixa aí nos comentários. Dizem que levaram ela para participar de algum culto, ritual, ou algo do gênero. E ela sumiu. O pessoal da família ficou procurando, o pessoal da cidade começou a ajudar nas buscas também. Até que uns 5 dias depois, encontraram. Ela tinha sido esquartejada, e quando encontraram, trouxeram ela para a cidade, dentro de uma caixa de papelão, e deixaram exposta lá no meio da cidade, para todo mundo ver. Quem passava via aquela cena. Depois de um tempo de investigação, descobriu que a pessoa que encontrou o corpo dela foi uma das pessoas que cometeram um crime, junto com alguém da família. Como era uma criança, e devido a forma que foi, o pessoal acredita que ela tinha virado um anjo, uma santa. E hoje no cemitério, o túmulo dela é quase um santuário. Muitos vão lá para fazer pedido, e agradecer pelas preces alcançadas. Tem muita boneca, caderno, pois muitas crianças que estão mal na escola, vão lá no túmulo, pedir para passar de ano. O transporte rodoviário, chegou em Figueira na década de 70, quando a aviação Joia da cidade de Baiti, começou suas atividades. Ela fazia o trecho, Ibaiti-Telemacoborba, e passava por Figueira. E era bem complicado, porque era necessário cruzar o rio por outros meios, porque naquela época não tinha ponte. Atualmente, a cidade é atendida por duas empresas, Aviação Joia e Aviação Ouro Branco, do Grupo Garcia. Pela Joia, é possível ir para duas capitais, São Paulo e Curitiba. Além de cidades como Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, também Telemacoborba e Ponta Grossa. Já pela Ouro Branco, é possível ir até Londrina. E durante muito tempo, Figueira foi uma das poucas cidades do estado do Paraná que tinha um grupo de teatro, era todo estruturadinho, tinha apresentação direto, fazia um serviço social muito legal aqui na cidade, era o enfoco, era muito legal vir aqui para Figueira e ver toda aquela movimentação que a molecada fazia aqui na cidade. Pena que acabou. Ah, e festa tem por aqui, e isso vem de tempo. Antigamente tinha o Baile do Mineiro, que era lá no Clube da Cambuí, e tinha Jair Supercap direto, 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 direto. Era todo dia 3 de dezembro. O carnaval era bem forte antigamente também, mas deu um rolo lá, parece que morreu alguém, e depois disso nunca mais teve o carnaval na cidade. Hoje tem as festas do Bom Jesus, que é o padroeiro da cidade, e também a festa de Santa Bárbara, que é padroeira dos mineiros. E todo ano tem o rodeio, tem show, o parque de diversão, muito goró, e o pessoal de toda a região vem para cá. E agora, vamos falar dos famosos que nasceram em Figueira. Sim, teve gente famosa que nasceu por aqui. E vamos começar com o Amarildo. Ele foi um zagueiro, e passou por times como Matsubara, Vasco, Fluminense, Luzerne da Suíça, e também jogou pela Seleção Brasileira Sub-17. Naquela época, quando o Amarildo jogava, ele era o zagueiro, e no ataque tinha um tal de Ronaldo Fenômeno, que na época nem era Fenômeno. Tem também o Zé Ailton, que é um outro zagueiro nascido aqui em Figueira, e ele jogou no Botafogo de Ribeirão Preto. E ele é pai de um cara, que sempre que a gente vem com um show aqui para a cidade, ele patrocina. Abraço, João Murilo! E não tem como não falar do Molina. O Molina foi o primeiro prefeito aqui de Figueira, e depois foi reeleito mais um monte de vez. Contando todas as vezes que ele foi reeleito, ele ficou 24 anos no comando do Executivo Municipal. E tem também o Tonho Zé. As crianças morriam de medo dele. Ele andava a cidade toda, era o dia inteiro para lá e para cá, mas não enchia o saco de ninguém, e tomava uns goró por aí. E tem a Dona Zena. Era uma benzedeira aqui da cidade. Aquele negócio, tá ruim? Vai na Dona Zena. Certeza que os mais antigos, todos passaram por lá. E tem o Saulo. Ele também andava para a cidade toda, e às vezes produzia uns eventos por aqui. E aquele negócio, quando o evento não era dele, ele estava por lá também. Para bater um rango aqui na cidade, tem o Costelão. Se você quiser comer um lanche, tem o Magnata e o Chapa Quente. Para tomar uma cerveja, tem o Bar do Bode e o JC Bar. Mas isso é para o pessoal mais novo, porque os velhos se reúnem lá no Bar do Renato para tomar umas cachaça, e ali na Praça da Igreja Santa Bárbara, para jogar um baralho. E às vezes tem balada na Delirium Bar Club, tem balada de tudo. Festa da Rainha do Rodeio, baile de Natal, baile de Ano Novo, tudo. Vai ter baile, é na Delirium. E digamos que no bairão, você encontrou alguém para dar uns beijos. Daí aquele negócio, né? Esquentou, começa aquele negócio de mão aqui, mão ali. Para onde ir? Motel não tem, só lá em Baiti. Para quem quiser uma solução caseira, tem gente que para lá perto do cemitério, ou também lá no Cruzo do Eusébio. E bora procriar! E bem antigamente, o pessoal dava um pulo lá na pedreira da Lagoa Azul. Durante muito tempo foi o point da galera, mas daí vender o lugar, virou propriedade particular, e acabou com a safadeza do povo. Se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar a sinetinha, de curtir esse vídeo, de comentar e compartilhar. Manda pra todo mundo! Se você estiver no Facebook, mesma coisa, curta a nossa página, curta o vídeo, marca os amigos aí nos comentários, e compartilha! Manda esse vídeo pra todo mundo! Vamos fazer esse vídeo viralizar aí na cidade. Combinado? Abraço a todo mundo de Figueira, é muito legal quando eu vou aí pra cidade com um espetáculo, e eu espero voltar em breve. Fico por aqui, semana que vem eu volto com outra cidade. Até mais! Tchau! 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 Tchau!